Nesse momento o passarinho preso na gaiola meus amigos, vocês estão acompanhando aqui no apoio de Só Peças Bacabal Só Peças Bacabal vai ter um sorteio de uma motocicleta a zero quilômetro hein É você cliente, cliente inteligente, faz a sua revisão aqui com a gente hein Só Peças Bacabal vai fazer um sorteio de uma motocicleta a zero quilômetro E você pode ser o sortudo ou a sortuda Caboênio e soldado Roniel no plantão veneno na cidade de Bom Lugar do Maranhão A respeito aí de mais uma ocorrência O que foi que aconteceu aí? Eu mesmo não estou sabendo de nada De nada? Ô meu Deus do céu O senhor não sabe não? O motivo da sua condução Ah, o que foi que aconteceu lá? Não sei Tá surpreso? Não sabe nem nada não O senhor mora lá aonde? A apresentação e a apresentação do homem aqui Rapaz, está aqui O cidadão não está sabendo de nada Soldado Roniel está aqui com ele já na gaiola Na delegacia de polícia civil vai apresentar para o delegado Paulinho de São Luiz Gonzaga do Maranhão Então o senhor não sabe o que foi que aconteceu aí, né? Não estou sabendo de nada não O solo lhe trouxeram O senhor não fez nada Não sabe nem nada Vou conversar aqui com o Cabo Enio para trazer maiores informações Não tem uma iminência nele Não tem uma iminência nele? É... Na noite de ontem, né? Já quase chegando hoje, por volta de dez e pouco, onze da noite, onze quarenta por aí Ele deu na companheira dele como quem dá a pisa no jumento Um ataca para dois jumentos Ela sangrou, ficou toda lascada mesmo Só que a guarnição de ontem não conseguiu capturar ele Quando eu assumi hoje o serviço E assumi toda a questão do que aconteceu Ficamos no encalço Até que o próprio acabou dizendo onde ele estava Num áudio que ele espalhou na cidade Dizendo que comprou a polícia Que podia mandar a polícia que ninguém ia prender ele E eu de posse desse áudio Sabendo a localização dele Me dirigir com o soldado Roniel Ao encontro dele Lá ele negou que teria enviado o áudio Mesmo eu mostrando o áudio para ele Pegamos a vítima que se encontra aqui na viatura E viemos apresentar ele aqui agora para o delegado Ele nega essa Maria da Penha? Agora, como vocês viram, ele está dizendo que nem sabe o que está acontecendo Mas na hora lá, quando nós questionamos ele Ele disse que foi só uma discussão Que não sei o que e tal Mas nós temos fotos dela Inclusive nós temos ela aqui na viatura Que ela da parte do delegado fazendo exame Onde tem um corte no nariz dela Que foi de acordo com ela Resultado de dois socos na cara que ela pegou dele E tem vários cortes na perna Que alega ela que foram de chutes que ele deu Enfim, ela está cheia de hematomas Ela só trocou a blusa Mas ela ainda estava com a mesma roupa Porque ela não teve coragem de ir para casa Devido ao medo dele chegar lá na casa dela E fazer algo pior Ela se escondeu na casa da filha dela Aí ela só trocou a blusa Botou uma outra Mas a blusa ensanguentada está com ela aí também Que ela vai até mostrar para o delegado aí Como é que foi a situação E qual é a profissão dele? A profissão dele eu não sei lhe dizer Esses detalhes eu vou pegar com ele agora Que é aquele fardo da filha E qual foi ontem, né? Essa situação Isso, isso Já foi quase chegando hoje Foi às 11 e pouco da noite Quase meia-noite já Foi dentro de bom lugar mesmo? Foi dentro de bom lugar Na mediação de um bar lá Vai ter o nome dele? Certo? Agora eu busquei ele A gente conseguiu buscar ele lá no povoado A gente encontrou ele no povoado Certo? Mas a situação foi em bom lugar Deixa eu olhar bem aqui A apresentação dele aqui Vamos conferir aqui o cabo N Aqui por exemplo das informações Dessa apresentação Lei Maria da Penha Agora na noite de domingo Lá da cidade de Bom Lugar Deu amnésia aí O nome dele é José Antônio Pera Não, Raimundo Silva Rodrigues Raimundo Silva Rodrigues o nome dele Raimundo Silva Rodrigues Isso, morador do povoado São Pedro Lá em bom lugar E o que teria motivado essas agressões? Olha, de acordo com ela É ciúmes Sim Foi crise de ciúmes aí Mas a gente quer a questão da versão dela Tem a versão dele Isso aí Eu creio que esse detalhe vai ser o de menos A questão é que nada justifica uma agressão Agrediu a mulher Agora vai ter que responder por isso Tá ok Obrigado aí O cabo N já vai confeccionar O boletim de ocorrência Vamos ver o que ele está falando Eu fui lá, tomei uma cerveja Aí saí Aí falaram que eu bati nela Agora ela tem que provar que eu bati nela Eu acho que seja assim, né? Não sei Mas ela está vindo aí Ela está vindo na viatura Ela vindo na viatura Então o senhor não bateu nela não, né? Eu não bati nela Não bateu nela não E essa situação que o senhor gravou um áudio lá em bom lugar Mentira, né? Mentira, mentira, mentira Meu celular está até descarregado Está bem de ontem Vocês são casados há quanto tempo? Eu não te falei com ele Porque ela é casada Eu só tenho um chão Ela tem uns quatro anos por aí Ah, ela é casada Ela é casada Então o senhor é o amante dela? A gente fica aí Um flashback Se o senhor é o amante dela Tem um caso com ela É, porque agora não tem mais conta de correr, né? Eu tenho O senhor tem um caso com ela E ela é casada ainda, né? Ela é casada E o marido dela sabe dessa história agora? Ah, não sei Não foi Não sei, não sei Ela tem que se explicar Até para a polícia tem que se explicar O senhor não tem medo desse negócio Do marido dela ficar revoltado Mas não, que eu não fiz nada com ela Não bati nela Mas desse negócio aí Já que o senhor disse que ela é casada Isso aí é só Não, rapaz Ela é casada e não sei O senhor sabia na época do começo Que ela era casada, comprometida? Sabia, com certeza Então quatro anos Só tendo Relação com ela E o senhor acha que então Ela querendo se livrar E aí acabou lhe complicando aí? Ela mesmo se complicou Eu e ela, né? Porque ela tem que Provar alguma coisa Com a polícia Mas segundo a informação do cabo N Tem algumas lesões nela lá Não sei Né, o senhor não, né? Não De cair de morto eu caí com ela Cai Pode trabalhar na roça Tá aqui, rapaz Babado forte na cidade de Bom Lugar E o seu Raimundo disse, né? Que tem um caso com ela há quatro anos E ela é casada lá no município de Bom Lugar Segundo o que ele disse E ele afirma E nesse momento Boa sorte pro senhor aí, viu? Ele vai agora pra Cheirosa Pra Delegacia de Polícia Civil Saborear o bandeco do governador É Carlos Brandão Só um minuto Olha só Vamos conversar aqui agora Aqui está a blusa da mulher, né? Que acabou se envolvendo nessa situação Como foi esse caso lá Com a senhora Com essa pessoa aí? Agressão de piscopata Hum Ciúmes Esse ciúmes seria por conta de quê? De nada De nada Não dei motivo Eu estava sozinha Fui surpreendida Covardemente Ele chegou Me derrubou Começou a me chutar Aqui, ó As marcas estão aqui Aqui tudo foi escrito Ele disse que a senhora teria caído Da moto com ele Procede essa informação? Não procede Nunca na vida Não procede, né? Não, pra mim já chega Ele disse que a senhora Seria casada Sou A senhora é casada Por isso que eu não quero mostrar Um rosto A senhora é casada Só tem um relacionamento Que ele já tem quanto tempo? Quatro anos Quatro anos E depois dessa situação A senhora aqui ainda? Não Não? Nunca A senhora quer que ele fique preso Ou solto? Não, é melhor ele estar preso Do que morto, né? Porque se ele sair daqui Vai ser pior Porque eu vou complicar A vida dos meus irmãos Que querem fazer justiça Com as próprias mãos Então é melhor ele ir preso, né? Eles já estão bem estruturados Eu não quero bagunçar A vida deles, né? Eles não merecem Nesse tempo que vocês tiveram A senhora assinada Eu não posso permitir Sempre Já tinha ele agredido Alguma vez, já? Não é a primeira Eu perdi a soma Só que nunca tinha sido Tão grave Nas outras versões Você só vinha aceitando Tinha o tempo todinho Aceitando e ocultando Inclusive A polícia Me falou uma vez A próxima vez Você chamar E não for registrar O BO É você que vai ser presa No lugar dele A senhora não podia olhar Para o lado A gente podia olhar para ninguém Nem repetiu a música Não, não, não Exatamente A gente vai dizer Que a senhora estava Apaixonada por hoje Mas mesmo a senhora Sendo casada Ele tinha ciúme da senhora? Tinha não, tem Tem A senhora é aquele apaixonado Não, não, não Só espera que ele Dê a senhora em paz, né? Não, isso não é amor Não é paixão, não Não é Psicopatia Nunca na vida Quem ama cuida Protege É diferente Isso aí é doença Ele precisa de um tratamento Quem ama cuida Quer ver o outro bem Quer fazer a gente Se sentir bem Quer ver a gente feliz Quem ama não tem coragem De maltratar Eu só tomei essa atitude Porque eu cheguei no meu limite Não é a primeira vez Mas pelo amor de Deus Já chega Eu não aguento mais E como é que fica Essa situação agora Com o seu companheiro? Ele está no mato grosso Eu espero que não chegue No ouvido dele Mas a senhora Eu acho que não vai chegar Vocês estão me filmando A senhora não está falando? Meu rosto está saindo Não, não Estou saindo seu rosto Aí, mas Eu espero que ele não saiba Eu não troco meu marido Por homem Mas a senhora Não estava tendo um caso com ele? Estava Só que A senhora está arrependida Completamente arrependida Querendo justiça Já chega Já deu o que tinha de dar Nunca mais na vida Foi um erro Que eu quero corrigir E daqui pra frente Eu quero seguir minha vida Quero ser feliz Nunca mais Com o seu marido Porque a senhora não vai Com o mato grosso Com o meu marido Nunca mais tropeçar Numa pedra dessa É um sapato, né? Deus o livre Nunca mais E tudo isso que a senhora falou Foi por livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade Não estou sendo forçada Simplesmente porque Eu cheguei no meu limite E não aguento mais Eu prefiro ver ele preso Do que ele morto A senhora acha Que ele tinha coragem De ele matar? Tinha não, ele tem Se ele passar pouco tempo aqui Quando ele sair É isso que ele vai fazer A senhora acha que a senhora Está correndo risco de morrer? Com certeza É isso que ele não vai fazer É isso que ele vai fazer É isso que ele vai fazer